Acerca dessa questão dos funcionários da Econômica e dizer que antes havia magistrados que entendiam e colocavam a municipalidade no ponto passivo das demandas trabalhistas onde as empresas contratadas não marcavam como as obrigações sociais dos seus funcionários. O cuidado que fez escolha da empresa que se responsabiliza pela apresentação de serviços públicos. É exatamente esse, porque agora a justiça não mais admite a colocação do município do ponto passivo. Por quê? Porque febre o artigo de 37 do Instituto 2 da Constituição Federal, onde o funcionário é indietamente prestado de serviço público sem a realização do concurso. de serviço público. Então, hoje, o funcionário que é contratado por empresas, peçadores de serviço terão que buscar, infelizmente, os seus prejuízos, os danos sofridos, as suas pernas avaliares, as suas indenizações, juntamente à empresa de contratura. de serviço público. Muitas ações eu fiz, responsabilizando subsidiariamente os municípios que tiveram contratos cumpridos com relação às obrigações sociais dos funcionários. funcionários. Então, hoje, já é em pacífico, já é em prudência, já é a súmula, onde não se admite mais, se coloca no ponto passivo, as empresas preçadoras, os municípios com relação às empresas preçadoras de serviço. de serviço público. Então, esses funcionários que são prejudicados precisam, sim, de construir um advogado e precisam de agir a uma ação trabalhista em outra empresa e pedir aos juízes que oficiam o município para que promova ou quem tiver as covenuras ainda devidas à empresa, para que aí possa ser repassado para os funcionários. E se o advogado não tomar essa providência, e se a empresa for uma empresa em milônia, é como o de Galalias e Malandros, esse será complicado para o juízo e não vão receber o município. Essa é a lei do entendimento, hoje, do que serve o trabalho no Brasil. E eu queria, também, aproveitar a questão da falta de água. Eu queria, também, só para cumprir também, porque eu sabia que eu sabia que ele estava melhor do que ele. Eu sei, mas você disse essa área. O que ocorreu, assassino. Quando assassino foi em China, na época do terrestre ao Rio Verde, ele recebeu um hospital. E aí, já estava naquela denunciação, e terminou prejudicando aos funcionários de 20, 30, 40, 50 anos, que até hoje não receberam nenhum custante. Então, quem foi o responsável pela violência dos funcionários? Seria assassino. Quem é assassino? Assassino era o senhor José do presidente, e ele não tinha mais nada no nome dele, nem um custo nessa conta. Quanto aquelas... As ações foram chegando... É, de honra. Mas o que eu quero dizer, o senhor, é que a responsabilidade não é do município. Era da empresa, da instituição assassina, e daí ele tem algum bem, alguma coisa, parece que tomar um parabéns. É por uma época. O pessoal, o que a gente ainda tem só, que é uma grande empresa, ainda tem o dinheiro aqui para ser pago, e eles não compreendam. É, por exemplo, o Ministério do Trabalho não receberam a violência dos funcionários. Então, é isso mesmo. Com relação à SACI, na verdade, a SACI não foi extinta. A SACI foi requisitada, provavelmente, inicialmente, com dois anos, pelo prefeito Mestre Liste, naquele momento, que estava a saúde pública em uma situação muito pior, e para garantia do atendimento e as serviços essenciais da saúde pública, outra requisição através do decreto municipal, pelo caso de dois anos, e que agora o prefeito que a SACI provocou, por mais de dois anos, essa requisição. A SACI, na verdade, continua vigente, continua vigente, continua com diretoria, a diretoria do assassino continua sendo... A SACI, na verdade, não se apropriou, não se apropriou, houve apenas uma requisição do... Houve a requisição do... Houve a requisição do... Veja bem agora, veja bem agora. Eu sou advogado do município na época de Alberto Luiz. Fui eu quem elaborei o procurador do município, fui eu quem elaborei as defesas do município. Fui eu quem peguei os decretos de requisição do município, pelo caso determinado, em dois anos, e juntei os processos para tirar a responsabilidade do município e dizer que a responsabilidade é a da SACI. Até porque esses funcionários prestaram serviços durante 30 anos para SACI. Apenas pelo voto de requisição, requisitavam o município. Então, não era justo porque naquele instante o município assumisse a responsabilidade por 30 anos no interior de prestação de serviços. Então, a diretoria, que eu volto a repetir, continua intacta. Não logo que estão visando a diretoria, o que nós estávamos vendo é reunião da diretoria, que é o que eu disse esse município, requisitou o prédio e requisitou todos os homens que prestam serviço para o SACI. E o prevê-me, agora, com um novo decreto, provocou mais uma vez essa requisição. Mas que se agora, em março de 2015, não houver um novo decreto de requisição, a SACI retorna o prédio, os móveis, os bens, voltarão normalmente para a ditação da diretoria da SACI. Tanto é que, hoje, quando encontrava em bens em nome da SACI, a Justiça do Trabalho foi em cima dos sócios. do presidente, José Vox, que teve logueado todas as suas contas para um pagamento de R$ 2.700.000,00. Foram atrás, Pedro Olivaldo, que também foi presidente da SACI, Tiradinho, daquele cidadão que já faleceu para... José Moreira de Pinho. Então, são essas pessoas que estão sendo agora responsáveis pelo pagamento de R$ 4.300,00. A SACI, que é o José do Rio de Janeiro, é que, pelo fato, é presidente, mas não é sócio. O José é a SACI, mas não tinha bens em nome dele. E nem quando há um passado dinheiro, valores, descuas, correntes e aplicações financeiras. Então, esses funcionários estão realmente criticados, porque dificilmente irão receber. Por quê? Porque, apesar do prédio, apesar do terreno pertence a SACI, mas não há registro do cartório de registro de imóveis, da propriedade desses imóveis e, por isso, não houve a possibilidade de se demorar. Então, ficaram aí os funcionários de 20, 30 anos prejudicados sem receber os seus... Eu queria também dizer que, com relação à água da pedreira, que eu posso dizer, e aqui tem o seu carro que se representa a pedreira, Tentamos, de todas as formas, colocar a água, colocar o tanque, colocar uma caixa d'água, um poço. E quando nós conseguimos colocar a caixa, e quando nós conseguimos construir o pedestal para colocar a caixa, O município não encontrou um registro de 45. O grão de polegadas foram... Para colocar essa água para funcionar. Por coincidência, nessa oportunidade, eu estive em São Paulo e, lá, consegui um registro de 45 com legadas e troços. Cursou 385 reais. Eu trouxe e entreguei o seu carro no estado de presença. E seu carro se entregou para pegar o próprio lugar. Para que o meu carro pudesse funcionar a água do novo a pedreira. Mas não colocaram até hoje. O registro que está aqui ou for. Comprei com o meu dinheiro. Ficando esse munho ali que entreguei o próprio carro para que o meu carro pudesse funcionar a água do novo a pedreira. E até hoje não colocaram. E não colocaram por alegação que é um serviço público. Não poderia colocar objeto dado por pessoas privadas para funcionar metade. É verdade, obrigado. Com relação... Eu, Deus, fiquei até a falar com o executivo logo ao início da gestão. Da possibilidade daquelas casas ali na região do fundo do estado Sendo abastecidos pelo poço artesiano do mundo do estado. Está lá o estado acabado. O elevador de branco pudesse funcionar. O esporte não existe. E esse poço está lá em Pará. Poderia então carreir e... Desliga um vídeo sobre carreira daquele poço artesiano. E esse ócio que está na velha rua do estado. Obrigado. 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 Conheça. Não eu dinei. E também não mudei estar presente também para dar apoio, para colocar a descrição. Até porque ter um nome de homens especializada na área trabalhista dizer que poderia colaborar com os servidores, preparando um processo coletivo, orientando melhor como fazer. mas infelizmente não tem conhecimento da realização da reunião e por isso eu me estive presente agora eu queria dizer também sobre a questão do INEMA que nós decidimos aqui na reunião infelizmente quem esteve presente não foi o representante do INEMA foi um outro cidadão que faz o trabalho lateralmente que presta serviços que interessa ao INEMA e eu coloquei a nossa preocupação exatamente com relação a indiferença da população a indiferença das autoridades lá se fizeram seis ou sete vereadores demonstrando a preocupação com a questão da água mas lá nos teve lá nos teve a sociedade e a gente fica se perguntando até quando nós vamos ficar admitindo o crime que está sendo cometido com os financiais da nossa cidade do nosso município os portos lavajados aí lavando o carro levando óleo para os financiais as redes sem esgoto sempre despejadas do rio a céu aberto as pessoas que antes na minha época de criança tomava banho no mercado no rio hoje não pode entrar porque saem lá com ameba ameba ou outra distorzoma distorzoma e outros tipos de infernos presidenciais da saúde e nós nada fazemos para melhorar essa situação e nós temos aí um dos melhores esportes ambientais na Bahia e não temos nenhum movimento do poder público na direção de fazer alguma coisa ao mesmo de se iniciar um trabalho para ajudar o carro que virá com certeza amanhã e se não começarmos agora há 20 anos nós não teremos mais Rio de Janeiro nós estamos vendo aí a situação que está vivendo que venciam São Paulo no Sul Sudeste que tanto gostaram da vida dos nordestinos que vai carregar na cabeça pois são eles que estão sendo obrigados a assaltar cada um que vai chegar ao dentro da rua cada um ele cedo e isso nós vimos aqui a olho nu o estatal do Ceará dizendo que quando chovia aqui o amigo ele se assustava e ele dizia é chuva companheiro porque ela não chove mais excelência que quando você resolveu uma parte que não era autónomo da nossa população nessa casa eu mostraria e sugeri no meio da vossa fala que essa casa mobilizada com essa tamanha necessidade humana do nosso município e criássemos uma comissão aqui nessa casa criássemos uma comissão de representantes legais do poder legislativo que nós somos em busca de resoluções aos impactos da minha vida do município junto com o Podema que eu morro hoje os primeiros poderes que fizéssemos uma comissão para ajudar de meio ambiente para que juntos possamos buscarmos maiores resoluções ao elema a cena aos novos secretários na responsabilidade de resolução ao nosso município obrigado estou concordo e vossa excelência é testemunho do quanto tenho lutado aqui nessa casa só as vezes apagou para tentar recuperar a frente que veio a pouco o Rio Pequeno que foi com a valerina interrompida por custar água e não se faz nada para que isso seja só o soldado a minha tristeza senhores vereadores e senhores do povo é ver que ninguém nenhum governante toma nenhuma providência não dá um passo na direção que resolver esse problema que é um dos maiores problemas que hoje a humanidade está atravessando e que virá afetar a vida humana na terra as pessoas precisam se conscientizar que sem água não há vida e se a gente não buscar agora preservar os nossos mananciais em pouco tempo ele irá se endotar nós vimos essa semana a previsão dos as que estão dizendo que a temperatura vai aumentar 4 graus os senhores já imaginaram o que é que significa 4 graus acima da temperatura média começa a pegar fogo e ninguém faz nada por isso eu queria dizer senhor presidente que fico preocupado e digo mais os colegas se pronunciaram sobre a questão dos transportes sobre a questão do lixo e eu fico perguntando muitas vezes sem resposta por que que nós temos aí os alunos viajando a pé para as escolas por que por que nós temos aí os transportes com as portas caindo nas estradas por que nós temos aí os aí nos transitando com motoristas em carteira de habilitação por que nós temos aí os motoristas de camisetas de choque de chinelo dirigindo para o município conduzindo crianças para a escola sem nenhuma segurança e as mortes continuam acontecendo no município tanto pela violência e as assassinatos como também pelos atendidos trágicos que é acontecido na nossa cidade semana passada eu pedi e vou pedir pela boa de Deus que construa um que a cajola da madeira da doleiro para salvar a vida que construa quando quer a rola está ali nos ativos para salvar a vida gente não quer a rola pode salvar a vida e salvar a vida daqueles que estão morrendo todos os dias ali na madeira do Beré ninguém vai dar o primeiro eu quero ver com a presença que esta casa aqui poderia se mobilizar do modo muito sério junto a polícia porque não tem mais como se conduzir um paciente de ser levado a ver não tem mais vaga nos hospitais então quando a polícia pega um motoqueiro triacado de lixinho com a moto e conduz aqui para a delegacia para ir atrás dos feriadores dos feriadores e para lá para soltar essas ruas então eu quero carecidamente pedir a cada um de vocês que não peça um motorista alcoolizado que está conduzindo o veículo seja ele qual for porque isso aqui nós estamos botando os nossos eleitores para mim o dinheiro todo o dinheiro todo então isso eu quero carecidamente pedir a cada um de nós que aquele eleitor nosso que foi conduzir o seu veículo embriagado que a polícia conduziu o veículo até a delegacia que não se nós não vamos lá pedir e até ao contrário pedir a polícia que está perdido botou o acômetro recolha a moto conduz a moto até a delegacia e levou os seus pais para a gente para os seus filhos porque é muito pior que o seu pai não tem outro porque perdeu seu filho porque ele não gostava que a gato dirigiu a moto eu estou dizendo isso porque cada assistência de uma mãe perder o pai perder seu filho eu também vou junto porque eu não quero ir com uma mãe mesmo mas eu estou sentindo a necessidade daqui de todos nós que vamos mobilizar para fazer uma palestra de chão com a gente que não porque aqui lá olha vocês são todos lá pra isso olha pois aqui estamos florindo de outro se só tem mulher que hoje está com a barilhadora de abel mas a a classe masculina é que mais morre quando você vê uma mulher morrendo assim é a coisa mais difícil mas a mulher é que você não tem porque vai vir na rua mas os homens estão morrendo não tem algum que colocar eu vou chorar nas portas dos hospitais e a pessoa tem um filho vai se achando louca eu vou achando que a cidade tem um que saia lá mas melhor porque não tem que ter 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 uma educação e tem que ter que ter uma lei mais rígida pra aquele que está na porta dos bares bebendo com o seu perito pra conduzir na hora das saídas essa é a minha paz porque eu estou pensando no meu coração viver toda semana essa a partir do impossível da tarde é que ele vai vir na verdade ou então é uma forma que ela nas outras boas obrigada pois é senhor presidente eu queria agradecer pela poder de excelência e também pela com a com a com a com a com a com a Sonia Antônio mas eu queria dizer também que não só o Antônio Batista mas também o foi-geral José Dazio que também como grande poeta escreveu livros mas também o barulho Floresteva que escreveu livros em e nós não temos memória nessa cidade nós não temos uma biblioteca nós temos aí a sociedade de cultura coentriana nós pedimos que fosse reformado o prédio do centro de convenções e que colocasse como casa da cultura de Inhambulco e até hoje não tem nenhum pronunciamento desse sentido então nós temos condições de preservar a memória dos novos artigos que não se quer a sanção da lei do conselho que foi a menor exemplo do momento sancionado então eu queria dizer que o povo brasileiro já começou a receber as promessas do PT o povo brasileiro já começou a receber os juros mais altos que diziam que não iam subir juros o povo brasileiro já começou a receber o alimento dos combustíveis que diziam que não iam aumentar a carne a energia o gás o povo brasileiro já começou a receber os benefícios do PT aí passando seis veículos que diziam que estavam sob controle e aí porém isso vai mas agora não adianta chorar por lei derramada agora tem que importar porque é só o começo do governo do PT é isso que eu quero dizer hoje